Hayabusa. Hayabusa, pontos positivos e negativos, opinião sincera, galera. Vamos lá, dando prosseguimento a esse quadro. Eu não estou podendo ainda pilotar, principalmente para lugares longos, muita distância e também velocidades altas, porque eu não posso me assedentar em função da recuperação do Covid. Mas vamos lá. O que eu posso falar da Hayabusa? Vou falar primeiro sobre as coisas que... Não vou falar muita coisa que todo mundo já sabe. Vou fazer uma coisa mais... um pouco diferente. Vocês vão ver. Primeiro ponto que eu queria dizer é o seguinte. Ponto positivo demais. Quer dizer, positivo ou não? A Hayabusa, eu já tive... Todo vídeo tem falo disso, só porque muita gente não me conhece. Então, assim, eu já tive muita moto. Muita moto. Motos esportivas, Big Trails, Naked e por aí vai. Enfim, quem quiser... Muitas pessoas me perguntam da Hayabusa, inclusive até hoje. A Hayabusa é a moto que eu tive, de todas, que mais eu conseguia ter a velocidade alta de cruzeiro. Disparado. Assim, disparado. Entendeu? Ainda mais que eu viajo com garupa. Então, assim, se você é casado, tem uma namorada, vai viajar com esposa, filho, namorada, sei lá, com quem. Não existe, pelo menos para mim, tá? Na minha experiência pessoal, eu não tive nenhuma moto que eu conseguia ir tão rápido... E ainda vou fazer um complemento aí. Ir tão rápido em estradas quanto a Hayabusa. Não tô falando em velocidade de 300 por hora, nem acima de 200, não. Tô falando o seguinte, velocidade de cruzeiro. Velocidade de cruzeiro é o seguinte. É a velocidade que você consegue ir confortavelmente em viagens longas que seja. Ou viagens médias longas, ou quatro... Assim, o tipo de viagem que eu fiz muito, cara, com a Hayabusa, foi em viagem de duas a cinco horas. A grande maioria das viagens. Foi em viagem de três horas, viagem de quatro horas. Fui pra Tiradentes, pra São Paulo, pra caramba, pra Tiradentes, São Paulo, Campo de Jordão, região serrana, região aqui de Búzios, Cabo Frio. Então, assim, viagem de duas horas, região de uma hora e quarenta, duas horas, até cinco, seis horas. Em uma média, quatro horas, tá? Então, pra velocidade, pra viagem até quatro horas, mais ou menos, até cinco horas, nenhuma moto que eu tive, eu consegui fazer velocidades de cruzeiro tão altas. Ou seja, velocidades que eu conseguia ficar confortável, estável e com segurança quanto a Hayabusa. Por que que eu falo isso? Não é uma questão de top speed, entendeu? Então, por exemplo, eu já tive Z1000. Poucas pessoas sabem, já tive S1000R, já tive... Cara, eu até, todo vídeo que eu faço, até me lembro das motos que eu tive que eu não me lembrava. Então, assim, tem motos... Vou dar um exemplo da Z1000, tá? A Z1000 vai a 270 por hora. Só que, cara, não existe uma velocidade de cruzeiro na Z1000 muito alta. Ainda mais com Garupa, porque é uma moto muito instável em velocidades altas. Muito instável. Com Garupa a moto fica muito instável. E outra coisa, fica muito desconfortável, muito vento no peito. Então, assim, a moto é fenomenal. Agora, eu, quando eu viajava a Z1000, eu ia assim, a velocidade de cruzeiro, era assim, 130 por hora. 140, entendeu? Era mais ou menos aí, 130, 140 por hora a Z1000, tá? Não passava disso. Dava um tiro, ia, porra, não sei quanto. Mas, uma coisa é dar um tiro, fazer uma reta, ou acelerar mais nas curvas. Mas, assim, no geral, você acaba voltando pra velocidade de cruzeiro, entendeu? E a velocidade de cruzeiro que eu fazia na Z1000, mais ou menos, era 130 por hora. Aí, às vezes, baixava pra 120, ia pra 140. Então, ficava nessa aí, entendeu? Não ficava uma... A mesma coisa da Naked, da Suzuki, da GSX, S1000. Eu também fui pra Búzio, já fiz várias viagens. E, cara, não passava de 150, a velocidade de cruzeiro, tá? Não é tiro. Beleza. Já as Big Trails, eu já tive a R1200GS, a própria Tiger 800, a Versys 1000, que já é uma crossover. Essas, eu consegui ter uma velocidade de cruzeiro mais alta, tá? É uma velocidade que eu ficava confortável, me sentindo seguro. E, também, não incomodava muito o vento, o freio também era adequado, você conseguia frear bem nessa velocidade. Foram... Então, assim, essas R1200GS, por exemplo, tem até vídeo meu na estrada, inclusive, da própria Tiger 800 também. Eu era um pouco mais alta, já consegui manter bem uma velocidade de cruzeiro a 160, entendeu? 150, 150, 160. Cara, a Rayabusa, sem brincadeira, eu não ia a menos, 130 era, pô, fica sem graça. 130, 150, 150, você parece que você tá... Pô, juro, juro, cara. Eu ia a 170 direto. Mas, assim, devagar, devagar. Porque eu sou, como é que você fala assim, eu era um cara, eu era muito, assim, conservador, muito consciente, muito... Cara, mas eu ia a 170, assim, com sobra demais, cara. Com sobra, cara. Lógico que não é um autódromo, entendeu? Um autódromo não tem como, né? Porque é outro tipo de pilotagem. Em estrada, no Brasil, principalmente, são estradas longas, retas longas, curvas abertas, pô. Cara, a velocidade de cruzeiro da Rayabusa é uma coisa absurda, cara. Que não é a top speed nem nada. A velocidade que você consegue pilotar, ainda mais eu, com garupa, até às vezes sem garupa que eu também fui. Mas, assim, em velocidade você consegue pilotar com conforto, com segurança. De forma que você não fique tão cansado. Cara, as velocidades são altíssimas de Rayabusa pra isso. Altíssimas. Eu acho que nenhuma moto eu consigo ter uma velocidade de cruzeiro tão alta quanto a Rayabusa, tá? Mesmo super esportivas. Que é super esportivas, algumas até andam mais que a Rayabusa hoje em dia. Só que a velocidade de cruzeiro não é tão alta. Porque elas são mais cansativas. Ficam muito. Esquentam muito. Então, assim, no geral, as motos até tem uma performance melhor do que a Rayabusa, as esportivas modernas. Pra curva e tudo. Só que a velocidade de cruzeiro em estradas mais longas, com retas longas e tudo, você não consegue. As super esportivas acabam cansando um pouco, entendeu? Tem mais vento e por aí vai, né? Tantas outras coisas. Então, esse é o grande diferencial da Rayabusa. A velocidade alta de cruzeiro. Outra coisa. Estabilidade. Estabilidade da Rayabusa, cara. Ela tem um entre-eixos bem longo. Ela também é pesada e também é baixa. Então, a moto é muito, muito estável. Nunca pilotei uma moto tão estável, mesmo sem eletrônica, do que a Rayabusa. É muito estável. Uma sensação de segurança enorme, entendeu? Muito impressionante. Então, a estabilidade e altas velocidades de cruzeiro são os pontos fortes da Rayabusa, entendeu? Claro, você tem uma potência absurda, aceleração, torque. Tudo que todo mundo já sabe, entendeu? E assim, pontos realmente positivos são esses, tá? Pontos negativos. Eu diria que tem um principal, que é o peso. O que é uma moto realmente pesada, entendeu? Para os padrões de hoje são motos pesadas, entendeu? Então, assim, é o peso, cara. O peso da Rayabusa tinha que pesar. Elas pesam 260 quilos. Uma Rayabusa pesa 260 quilos. Tinha que pesar aí, para mim, 230. Tinha que reduzir uns 30 quilos, entendeu? Então, assim, essa é a questão principal. Que esse peso na estrada você não sente. Mas no dia a dia, no trânsito, ou mesmo na estrada, quando está mais congestionada, você acaba sentindo, entendeu? E um outro ponto também é a questão da embreagem. A embreagem é muito dura da Rayabusa, tá? Também isso é uma coisa que me incomodava. Então, assim, embreagem dura, pesada. Tinha que fazer força na embreagem. Cansava bastante. E o peso, tá? Então, assim, tirando isso. E tem a falta de eletrônica, que deveria ter um controle de tração também, que não tem, né? Sem eletrônica nenhuma. Que era uma vantagem em relação ao preço. Porque a moto era muito mais barata do que as esportivas. Hoje, eu estava vendo o site da Suzuki, já estava um preço muito alto. Então, já, porra, aí já ficou ruim, entendeu? Porque era, sei lá, 60 mil, 50 e poucos mil. Agora, ela está a 80 mil, 70 mil, sei lá. Então, subiu muito o preço da Rayabusa. Então, no patamar que a Rayabusa está, aí começou a complicar o custo-benefício para ela. Porque não tem eletrônica nenhuma. Então, ela está no preço das motos que já tem eletrônica, como uma ZX10. Está muito próximo de uma ZX10. Tudo bem, a proposta é diferente. Mas, falando de peso-potência e de tecnologia, aí já começa a ficar ruim para a Rayabusa, entendeu? Então, o principal ponto hoje que eu vejo, se a Rayabusa é excelente moto, dou nota 10. Mas, uma pergunta também recorrente, se a Rayabusa é confortável. Depende em comparação a quê? Vamos botar aí que as Big 3 sejam nota 10 de conforto. Vou botar aí referência de conforto, uma Tiger 1200, uma R1200GS, uma própria Tiger 800. Eu dou 10 para essas motos. A Rayabusa ficaria com 5, tá? E as esportivas com 1. Então, e as Naked com 5 também. Então, a Rayabusa tem um conforto parecido com uma moto Naked, tá? A posição de pilotagem é menos confortável, mas a suspensão é mais confortável. Então, fica aí no 5 o conforto. Então, se você até a gente falar, vou comprar uma Rayabusa com a moto super confortável. Não é. Comparando com o Esportiva é, comprando com o Big 3 não é. É nota 5, tá? É aceitável o conforto. É diferente do que ser confortável. Então, é isso, galera. Esses são os pontos principais. Podia ficar falando aqui uma hora da Rayabusa, entendeu? E ainda assim, teria que ter mais tempo para eu falar tudo. Mas esses são os pontos principais, positivos e negativos, tá? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham ajudado. Uma outra coisa importante. Quilometragem de Rayabusa, tá? Vocês que pensam em comprar. A quilometragem importa menos do que o estado de conservação, tá? Eu já vi motos Rayabusas com mais de 100 mil quilômetros, super bem conservadas. E já vi outras com 10 mil quilômetros acabadas. Então, assim, a quilometragem em si é importante, mas o principal aspecto não é a quilometragem, é o estado da moto. Como que foi feita a revisão, como que tá a manutenção, se o dono lavava, se não cortava, gira o tempo todo. Tem que ligar a moto e escutar o motor. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço pra todo mundo. Fui! E...